Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, tá gravando o show de bola, gravando ele também, beleza, galera, acabou de sair, olha aqui, Festival Invernal Presentes, e tem um menu diferenciado, esse aqui é o menu principal, com a música diferente também, esse aqui é o menu do Festival Invernal, acabou de sair, acabou de sair o que, foi 11 horas, deve ser 11 horas, então vamos lá, vamos visitar o chalé, vamos visitar o chalé, olha que maneiro, ele te dá boas-vindas, esse aqui é o Festival Invernal, olha, você pode, quentinho, aí você vai clicando, você vai se aproximando, voltar, quentinho, o que quer dizer o quentinho, deixa eu ver como é que eu ando pro lado, não ando pro lado não, ah, aqui ó, aqui ó, Feliz Festival Invernal, toda animadinha, toda animadinha, parada, maneiro, o negócio começa aqui ó, me escolhe, o que será o me escolhe, opa, aqui tem um presente galera, tem um presente ó, esse aqui, ou esse aqui, me escolhe, esse aqui, sacudi, vai, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, quero ver o que que é, quero ver o que que é, aí, ganha de presente, o que, caraca, ganha milênio Falcon, pedaço de lixo mais antigo da galáxia, que irado, cara, parapada, onde a pressão já tá lindo, muito obrigado, muito obrigado, vamos equipar agora, me amarrei, asa delta, muito da série Star Wars, além disso, vez de engatar, eu me amarrei, temos outro presente, temos outro presente, temos outro presente, tem esse aqui ó, tem esse grandão, vamos pegar esse grandão aqui, o que será que é? Vai meu filho Eu acho que ele não pode abrir não, é só um por dia. Volte diariamente para abrir o presente. Tudo bem, tem mais presentes aqui, os presentes ficam aqui. Show de bola, o que mais temos aqui? Me escolhe. Temos uma meia, vamos abrir essa meia aqui. Você desbloqueou o novo desafio do festival Invernal, causa dano ao oponente com lançador de bola de neve. Show, beleza, desbloqueei mais um desafio. Esse aqui é simples. E esse aqui? O que será que é esse aqui? Vamos ver. Esse, vamos abrir esse. Não, não dá para abrir. É só diariamente tem que voltar para abrir. Cara, que maneiro, os caras Feliz Invernal. Não faz nada. Cara, que maneiro, um menu separado com alguns presentes para a galera. Aqui ó, desembrulho o presente de gatos a cada dia, por 14 dias e volta a cada dia para o meu desafio. Maravilha. Muito maneiro. Quentinho. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Esse aqui da mudia 1. Deixa eu ver aqui, eu quero mais informações que eu quero aqui. É, aqui só tem essa de informação mesmo. É a mesma coisa. Eu já abri um novo desafio hoje. Bom, então é isso. Só fiz esse vídeo para mostrar para vocês aqui esse novo menu. Maneiro do festival Invernal. Achei irado. Você pode visitar o chalé. Está ali o novo menuzinho. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Fortnite, como sempre, inovando. Não esquece de se inscrever, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.